Pai seu evangelista Eliezer, nesse momento eu estou aqui na colônia do meu sogro, aqui no Triunfo e estamos aqui filmando uns gatos aqui, mas o que eu quero lhe mostrar é que aqui tem um cachorro que ele cria aqui e quando a gente começa, o senhor sabe que todo vaqueiro na colônia ele tem modo de gritar sal, boi, aquela coisa toda e aqui tem um cachorro aqui, o nome dele é Pingo Pingo? É Pingo ou é Bingo? É Pingo Que o senhor vai observar, que a minha esposa vai falar Que o senhor observe Faz aí É porque ele está entestido aqui, peraí Pingo Começa a chamar sal, 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 sal Aí ele começa Quando a gente começa a falar, evangelista, sal, 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 oi, oi, ele começa, quer ver? Ele começa a chamar o gado, ele filmar aqui os galos ali Quer ver? Chama aí de novo Oiii, sal, 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 pingo Bora Pingo, chama o gado aí Pingo Oiii, ele está entestido Bora Pingo, chama o gado, chama o gado Pingo Iiii, olha aí, puxou o freio de mão Puxou o freio de mão Bora Pingo Chegou o parceiro para ajudar a chamar os gados aí Sal, sal. Bora, pingo. Sal, sal, sal. Sal, sal, sal. Sal, sal, sal. Sal, sal, sal.